Vamos ver se está gravando. Está gravando. A gente vai estudar sobre o verbo have. E o que é dizer have? Bom, o have tem vários significados. Mas hoje a gente vai se ater àquele verbo have no sentido de ter que fazer alguma coisa. Ou quando você tem algo. Igual a gente usa no português. Por exemplo, eu tenho um tripé. Eu tenho um mouse. Eu tenho um dicionário. Inclusive, um dos melhores dicionários que existem. Apesar de ter muito dicionário online, eu gosto muito de dicionário físico. Vai te ajudar bastante. Então, sempre que você for usar dessa forma, você vai falar assim. I have a dictionary. Eu tenho um dicionário. I have a dictionary. I have a tripod. I have a tripod. Eu tenho um tripé. Ou um telefone. I have a mobile. I have a mobile. Lembrando que mobile é no inglês britânico. E cell phone é no inglês americano. Então, você pode escolher. Mobile ou cell phone. Ok? I have a pen. Você pode falar também. I have a pen. Então, quando você for falar que você tem algo, você vai usar I have a. Ou I have a. Quando se tratar de algum verbo. Como assim um verbo, professor? Alguma ação que você tenha que fazer. Por exemplo, eu tenho que ir no mercado. Ir. Eu tenho que comprar uma fruta. Comprar. Eu tenho que estudar sobre doidas. Doidas. Inclusive, vou fazer um vídeo também sobre doidas. Estudar. Eu tenho que aprender isso hoje. Aprender. Então, tudo que for ligado a uma ação, você vai ter que usar a preposição to antes do verbo. Do verbo em questão. Eu ia falar antes do verbo have. Não. Antes do verbo em questão. Você vai falar assim. I have to go to the supermarket. I have to work now. Eu tenho que trabalhar agora. I have to work now. I have to buy some fruits. Eu tenho que comprar algumas frutas. I have to buy some fruits. Or I have to learn this material. Eu tenho que aprender esse material. I have to learn this material. Ok? I have to go now. Eu tenho que ir agora. I have to study English with you. I have to study English with you. Eu tenho que estudar inglês com você. Então, perceba. Repetindo. Quando você for usar o verbo have e tem que dizer sobre posse. Por exemplo, eu tenho algo. Você vai usar a ou an. A gente vai ter uma aula ainda sobre isso. Aí você vai dizer a coisa. Por exemplo, dicionário, tripé, celular, mesa, sala, tudo. Você vai usar dessa forma. I have a classroom. I have a window. I have a wife. Nossa, minha aliança não está aqui. Onde que eu deixei minha aliança? E agora? I have a mobile phone. I have two mobiles. E quando você tiver uma ação, ou seja, alguma coisa que você tem que fazer, você vai usar I have to. I have to study today. Eu tenho que estudar hoje. I have to go now. Eu tenho que ir agora. I have to watch some videos. Eu tenho que assistir alguns vídeos. Alright? Bom, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário que eu vou transformar sua dúvida em uma aula. Eu leio todos os comentários. Não fique com vergonha. Alright? Então, muito obrigado mais uma vez por assistir. Não esquece de dar o like. Se você esquecer, está ferrado. See you later, my friend. Take care. Cadê minha aliança? Meu bem! Tchau.